Temos aqui um exercício de contagens, pedem-nos para contar códigos, códigos que são sequências de 4 algarismos, vamos por supor que estes algarismos serão de 0 a 9, portanto temos ao todo 10 algarismos disponíveis, quantos destes é que podem ser formados por exatamente 2 algarismos diferentes e dão-nos aqui exemplos, o que ajuda um bocadinho, portanto este seria um tipo de código a contar, temos só 0 ou 7 e aqui temos só ou 1 ou 2, mas vemos já duas situações ligeiramente diferentes, portanto aqui temos 2 algarismos do tipo 0 e 2 algarismos do tipo 7, enquanto que aqui teremos 3 algarismos do tipo 1 e 1 algarismo do tipo 2, então vamos organizar a contagem dessa forma, vamos considerar uma primeira situação que vai ter então códigos com 2 algarismos de cada tipo, vamos pôr aqui um exemplo só para se perceber, portanto de cada tipo que será por exemplo este 0, 7, 7 e 0. Ok, como é que vamos contar? Primeiro precisamos de selecionar os algarismos que vamos usar, temos 10 à partida, destes 10 queremos escolher 2, então vamos usar combinações, vamos aos 10 elementos selecionar 2, ok? Bom, agora, depois de escolhidos os elementos em particular que vamos usar, por exemplo, poderíamos aqui ter escolhido o caso do 0 e do 7, como está ali no exemplo, então nós temos várias possibilidades ainda de os distribuir nas 4 posições do código, não é? Podemos, por exemplo, colocar agora aqui os 2 zeros e depois os 7, todos os 7, ou de outra forma possível. Então, como é que contamos todas elas? Por exemplo, arrumando primeiro os 0, são 2 elementos em 4 posições, são 2 elementos iguais, portanto vamos às 4 posições selecionar 2 para colocar elementos iguais, sem considerar trocas entre eles, claro. A partir do momento em que os 0 fiquem arrumados, a posição dos 7 está definida, não é? Portanto, esta seria uma das situações a contar e isto, feitas as contas, deverá dar 270. Ok, já temos uma, mas vamos à outra. E a outra é preciso ter aqui algum cuidado, porque pode aqui pregar-nos uma partida, não é? Portanto, o que é que temos agora? Serão códigos com 3 algarismos de um tipo, e um algarismo de outro tipo. Por exemplo, aquele que nos dão ali, não é? Vamos colocar aqui que seria 1, 1, 2 e 1. Então vamos outra vez pensar de maneira semelhante, vamos selecionar os 2 algarismos que queremos usar e, à partida, podemos começar da mesma forma, vamos aos 10 elementos, aos 10 algarismos, selecionar 2, não é? Bom, aqui é preciso ter muito cuidado porquê. Se nós só fizermos isto, o que é que nós vamos contar aqui dentro destas combinações? Vamos, por exemplo, selecionar o algarismo 1 e o 2, para ficar de acordo com este exemplo. Então, depois disto, o que é que iríamos fazer? Iríamos distribuir os números, por exemplo, os algarismos 1 nas 4 posições, mas agora quantos é que são os 1? São 3, se for de acordo com este exemplo, seriam 3, não é? 1, 1, 1 e vou pôr um 2 aqui. E isto não é difícil de contar, não é? Nós vamos selecionar as 4 posições, vamos buscar 3 para colocar os 1 e automaticamente o 2 tem a posição determinada, não é? Agora, o problema é que se nós só fizermos isto desta forma, só estaremos mesmo a contar esta situação em que temos os 3 1 e 1 2. Mas há outra, não é? Nós queremos também considerar a situação em que temos 2, 2, 2 e depois apenas 1. Ora, se nós só contarmos as combinações desta maneira, o 1 e o 2 só vão aparecer uma única vez. A seleção de dois algarismos a utilizar, esta em particular, só aparece uma vez. E portanto, se nós a seguir fizermos apenas vezes as combinações de 4, 3 a 3, só vamos contar os casos em que há 3 1 e 1 2. Então, nós temos que considerar as duas possibilidades. Depois de selecionar os dois algarismos em particular que vamos usar, nós temos que considerar que tanto podemos ter 3 algarismos de um deles e apenas um do outro, ou ao contrário. Por exemplo, 3 algarismos do tipo 2 e 1 apenas do tipo 1. Portanto, se quisermos usar as combinações, vamos ter que acrescentar aqui vezes 2, para considerar estas duas possibilidades. Em alternativa, poderíamos ter usado arranjos. Portanto, ao fazer arranjos, em vez de usar as combinações de 10, 2 a 2, vezes 2, então nós podíamos é ter feito logo tudo uma só vez com os arranjos. Arranjos de 10, 2 a 2. Iria contar, por exemplo, aqui pelo meio estaria o caso 1, 2, mas como são arranjos, também iria contar 2, 1. E dessa forma conseguiríamos contar os casos deste tipo e deste tipo todos logo. Claro que depois teríamos que fazer ainda vezes, portanto, estes arranjos vezes a última combinação, que é para distribuir os elementos nas suas posições. Então vamos lá organizar isto melhor. O que é que nós temos? Ficamos com... Seja com combinações vezes 2 ou com os arranjos, vamos ter um total de... Isto seriam 45 vezes 2, vezes 4, o que nos vai dar os 360. Ok? 360 que iremos juntar agora àqueles 270 que já tínhamos. Então fazemos isso e temos o total... Portanto, juntando o 1 com o 2, teremos o total de casos, que seriam 630. 630 corresponde à opção D. Pronto. Este era um processo e, usando este processo, tínhamos que ter aqui só aquele cuidado de perceber que iríamos ter de contar estas duas situações, não é? Queríamos ter tanto esta como esta. Ok. Mas havia outra forma de fazer, por exemplo, vamos pôr aqui um processo 2. E como é que será este outro processo? O que é que nós vamos fazer? Nós podemos começar por selecionar os algarismos que vamos usar, portanto, combinações de 10, 2 a 2. E, ao selecionar, já estão escolhidos, não é? Portanto, por exemplo, eu vou usar o 3 e o 4. Então agora o que é que acontece? Eu vou ter que colocar aqui 4 algarismos. E, no caso que eu disse, poderia usar ou o 3 ou o 4, não é? Portanto, é um dos dois algarismos. Então eu vou ter duas alternativas para a primeira posição. Depois, outra vez, posso escolher entre um 3 e um 4. Então vou ter outras duas, vezes 2, vezes 2. Portanto, teremos aqui 2 a 4. Mas o que é que eu estou a contar aqui e que não nos interessa? Se eu deixo de forma livre a possibilidade de aparecer ou um ou outro, vai aparecer aqui pelo meio a situação em que eu terei apenas 3, só 3, 3, 3, 3, 3, ou só 4. Portanto, vou ter sempre o mesmo algarismo, o que não é exatamente o que nós queremos. Nós temos que ter dois algarismos diferentes. Portanto, nós vamos ter... Podemos contar desta forma, desde que depois se cancela estes dois casos. Então vamos fazer isso. Escolhemos primeiro os dois algarismos que vamos usar. E agora, contamos 2 à 4, contamos a mais. E descontamos os dois casos que correspondem a usar sempre, sempre o mesmo algarismo, que nós não queremos. E isto vai dar exatamente o mesmo. Portanto, seria 45 vezes 16 menos 2. E, feitas as contas, dará 630. Ok? Temos aqui duas formas de resolver este problema. E está feito. Temos aqui um vídeo. Tchau, tchau.